tudo bem com vocês vamos iniciar mais uma aula de história né sejam bem-vindos hoje vamos falar sobre a expansão do comércio e das rotas vocês se lembram que na aula passada a gente estudou sobre as rotas as rotas marítimas fluviais e terrestres o que é essas rotas essas rotas nada mais é do que os caminhos os percursos que as pessoas fizeram para poder chegar a outro lugar né para comercializar coisas para venderem para comprarem né os produtos então hoje a gente vai ver as primeiras rotas marítimas ou seja os primeiros caminhos pelo mar que as pessoas fizeram para poder vender comprar coisas até o século 15 o comércio marítimo era entre a Europa e a Ásia era feito apenas pelo mar Mediterrâneo né por ali mercadores traziam tecidos de seda tapetes pedras preciosas porcelanas e especiarias que eram vendidos por toda a Europa esses produtos vinham da África e da região que incluía territórios que hoje correspondem ao Japão a China Índia e Indonésia que os europeus a época chamavam de índios a época chamavam de índios está aqui os produtos né que eles compravam na época tapetes né é tá aqui joias né que é o que essas pedras preciosas tá aqui as joias porcelanas tá aqui né e as especiarias é você podem ver aqui ó pimenta do reino tem o cravo a gengibre é mostarda pimenta açafrão canela coentro noz moscada essas especiarias elas também eram comercializadas a um preço muito alto na Europa essas especiarias são o que são produtos como é o cravo a canela noz moscada na baunilha né o gengibre a pimenta e eles eram usados para que para temperar e conservar alimentos e na fabricação de remédios tá aí os remédios aqui né vocês podem ver remédios perfumes é elas eram caras no comércio europeu pela pela dificuldade em trazê-lo de locais distante e um pouco é acessível né e pouco acessível o comércio das especiarias e de artigos de luxo era muito lucrativo e controlado por mercadores árabes e italianos da cidade de Genova e Veneza que dominavam as rotas marítimas né do mar Mediterrâneo muitos países é porém queriam participar desse vantajoso comércio para isso era preciso estabelecer uma nova rota marítima e vamos já chegar lá nessa nova rota rota que eles estabeleceram então empenhados em chegar às Índias outros povos europeus como os portugueses enviaram embarcações para contornar a África pelo oceano Atlântico né então tá aí ó essa nova rota que os europeus fizeram pelo oceano Atlântico certo até chegar às Índias depois de muitas expedições o governador português Bartolomeu Dias conseguiu entre 1487 e 1488 alcançar ao temido Cabo da Boa Esperança no sul da África né que é aqui no sul aqui em cima aqui embaixo né no sul da África só 10 anos depois esse rapaz aqui esse homem aqui é chamado de Vasco da Gama realizando a mesmo o mesmo percurso alcançou finalmente Calicut na Índia aqui ó Índia Calicut aqui na Índia fazendo esse mesmo percurso é ele conseguiu chegar às Índias né uma uma importante região que fornecia especiarias os lucros obtidos com essa viagem foram reinvestidos em outras embarcações né em outras viagens é para ajudar Portugal a se tornar o maior centro europeu né do comércio de especiarias do século 16 então pessoal é esse mapa aqui você consegue encontrar ele na página 59 né do livro aqui em cima você observa que a Europa né aqui em cima ficavam os povos que mais dominavam o mundo naquela época certo quem eram os portugueses espanhóis italianos holandeses certo eles tinham uma civilização mais moderna na época né enquanto todo mundo entre outras regiões ainda estava começando a estruturar a formar suas civilizações eles já estavam navegando e já tinham barcos né ainda é precário comparado com os dias de hoje né mas para época era muito moderno muito avançado certo então eles queriam os produtos que estavam aqui ó na Ásia né e alguns produtos que estavam aqui na África ó você vê até a movimentação aqui né de alguns animais então eles usavam esse mar aqui que chama Mar Mediterrâneo usavam pra atravessar usavam esses caminhos pelo mar para passar porque ficava um caminho curto né para conseguir chegar aqui na Ásia e na África né aqui na Ásia nessa região aqui de baixo ó tinha a Indonésia tinha a Índia que era uma região chamada das Índias né e depois lá nas Índias muitas pedras preciosas lá tinha muitas pedras né que eram os que eu acabei de explicar para vocês então pessoal eles não podiam mais usar esse caminho porque era dominado pelos italianos pelos árabes então eles começaram a contornar a África ó a rota grande para chegar até as Índias né essa rota aqui era uma rota nova né nova rota eles nunca tinham feito esse caminho e foram muitas tentativas só que aqui nesse pontinho aqui o mar era muito violento muitas embarcações afundavam né afundavam e não conseguiam atravessar certo é então então eles não conseguiam passar dessa desse canto aqui onde era chamado Cabo de Boa Esperança né então foi um dia aconteceu passou e chegou e chegou a primeira pessoa que fez isso foi quem Vasco da Gama tá aqui a foto dele né é um português que conseguiu atravessar chegar até as Índias e trazer para a Europa um monte de especiarias né quer dizer o que que ele trouxe coisas valiosas de muito dinheiro para a Europa né e fez com que Portugal se tornasse o maior e mais rico país da época né e ele deu poder a Portugal no caso né pessoal porque a partir dessa viagem muitas outras viagens surgiram né muitas outras pessoas começaram a sair de Portugal para contornar essa África e chegar até as Índias para trazer mais material mais riquezas né e aí Portugal alcançou um poder que nem outro país tinha né traziam coisas da África porque contornavam aqui a África e traziam das Índias também certo pessoal então pessoal essa foi nossa aula de hoje sobre essas rotas viu espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus e até a próxima aula tchau